Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flores de Elis Orquídeas e Suculentas, meu nome é Elis. Hoje eu venho mostrar essa floração para vocês da minha outra encíclia que eu tenho aqui em casa, tá? Essa planta foi adquirida há pouco tempo, é uma encíclia handi, tá bom? Eu adquiri ela num grupo de whatsapp, gente, o nome do rapaz é Fernando, e ela veio já, ela veio, ela tava com os botões já, tá bom? E ela não demorou muito a abrir aqui, ela veio para mim desenvasada, tá gente? Ela veio só com papel embrulhada, né? Como normalmente a gente recebe as plantas em casa, e eu resolvi colocar ela num lugarzinho especial aqui, porque eu já tava de olho nessa planta fazia tempo, e o preço dela tava muito bom, então eu aproveitei, é, que o preço tava super bom, e resolvi adquirir essa planta, gente. Ela é muito lindinha, eu vou falar pra vocês como eu tô cultivando ela, como eu vou cultivar ela agora, daqui pra frente, tá? Como eu já disse no outro vídeo da outra encíclia, é, aquela que deu bastante flor, ela gosta de bastante luz, essa aqui também, tá pessoal? Coloquei ela aqui, ó, nesse cachepozinho de madeira, vou mostrar pra vocês de perto, tá? É, tá nesse cachepozinho aqui, pessoal, a princípio eu até achei ele pequeno, tá? Pra ela, mas é o que eu tinha aqui em casa que tava sem, sem nada, então eu coloquei ele aqui, vou deixar ela aqui um tempo, tá? Eu acredito que ela fique aqui ainda há mais uns dois anos, tá? Deixa eu mostrar aqui por cima pra vocês, não sei se o sol vai permitir que eu consiga mostrar direito, ela ficou com pouco espaço ali, mas eu acredito que ainda segure aqui uns dois anos aqui ainda. Gente, nesse cachepozinho, eu coloquei aqui no fundo dele, ó, bem no fundo, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui desse lado, eu coloquei só um pouquinho de esfagno, tá? No fundo do cachepozinho, só um pouquinho mesmo, deixei o esfagno de molho e coloquei ele ali, aí na parte de cima eu não coloquei nada de substrato, tá? Vejam lá que as raízes estão bem livres, tá? Não coloquei nada, nada de substrato, só mesmo um pouquinho de esfagno aqui no fundo. E encaixei ela aqui no cachepozinho, coloquei essa estaquinha aqui, amarrei ali o enforca-gato com palitinho de churrasco pra ela ficar fixa na madeira, tá? E ela ficou bem bonitinha, pessoal, aqui. As folhas dela são mais escuras embaixo, bem diferente da outra encicla que eu tenho aqui. Bem bonita essa planta. E vou colocar ali uma trouxinha de adubo rimitsu, tá? Porque quando eu recebo a planta assim, em casa, quando eu costumo comprar a planta, eu faço o replante dela, mas eu espero pelo menos uns oito dias pra que ela acostume um pouco, né? No ambiente novo, que ela chegou, pra ela se adaptar um pouquinho, não sentir tanto. E aí, assim, eu coloco depois de uns sete, dez dias, a adubação, a trouxinha do rimitsu, que eu faço aqui em todas as minhas plantas. A rega aqui, tô fazendo igual, tá? A rega diária, tá muito quente aqui, tá muito calor, gente. Então, a rega aqui, eu faço diária. Então, já por isso mesmo que eu coloco bem pouco substrato nas minhas plantas, pra que eu possa regá-las assim, sem medo, né? Sem medo de ficar com excesso de encharcamento na planta, ter apodrecimento de raízes e outras coisas também, né? Algumas doenças, fungos. Então, em todos os meus vasos cachepôs, eu costumo colocar ou substrato bem grosso, bem drenado, ou colocar bem, bem pouquinho mesmo substrato, pra que ele seque rápido e não fique muito encharcado. Tô apaixonada nessa floração, pessoal. Eu espero que o ano que vem, ela venha com mais flores ainda, ó. Vieram quatro, né? Ela tá aqui recentemente, aqui em casa. Eu até fiquei com medo que fossem abortar os botões que ela veio, mas não abortou, não. Ela abriu e muito linda, uma textura linda dessas flores, o colorido maravilhoso. Eu gostei demais. E a flor dela é um pouco maior do que a da outra, né? Da enciclia Bicalhoi, que eu já fiz vídeo pra vocês. E a coloração dela também, um colorido bem mais vivo, bem mais bonito. Tá bom, pessoal? Vale muito a pena ter uma planta dessa em casa. Essa é a enciclia Handi, então. Tá bom? Queria mostrar pra vocês, o vídeo hoje vai ser curtinho, tá? Só pra compartilhar essa floração com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixem um like, não esqueçam, tá? Que é muito importante pro canal. Compartilhem o vídeo aí com seus amigos, convidem seus amigos pra participar aqui do canal, pra gente chegar logo aos mil inscritos e fazer o sorteio da banda aí, que tá todo mundo ansioso pra ver quem vai ganhar a banda aqui do sorteio. Tá bom? Pessoal, um beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!